olá galera como estão vocês hoje feriadão finado nós aqui pessoal em dono marido socorro cedinho cedinho estamos pegando as estacas aqui ó pra nós levar pra onde pessoal então fica com o vídeo pra você ver pra onde é que nós vamos levar essas estacas vai eu seu misael e bilunga pessoal vem com nós aí pra você ver pra onde é que nós vamos levar essas estacas um abraço a todo mundo que está assistindo o vídeo deus abençoe a cada um de vocês aproveita deixa aquele like maroto compartilha e vamos que vamos já chegamos aqui pessoal vamos descarregar aqui agora essas estacas aqui ó pra você saber o que vai fazer com as estacas assista o vídeo até o final e assiste o vídeo até o final também porque tem muita informação importante então assiste o vídeo deixa aquele like maroto para poder estar nos ajudando daqui a pouco bilunga chega bilunga ainda não chegou vamos descarregar aqui o carro aqui pra nós continuar aqui e aí galera como estão vocês tudo bem bom dia aproveita aí deixa aquele like hoje o vídeo um pouco diferente pessoal eu estou aqui com seu misael vou mostrar seu misael seu misael tá ali ó já tá ali daqui a pouco chega bilunga bilunga o elias filho de seu misael e estamos aqui pessoal para nós cercar este terrenozinho aqui ó é um lote de rua lote de rua é 10 por 23 que eu adquiri pessoal esse lote de rua um tempo aí atrás mas adquiri pessoal mas não por enquanto não vamos construir né porque se constrói com dinheiro como se diz né pessoal por enquanto vou ficar no aluguel 40 anos pessoal 40 anos de idade que eu tenho agora é o primeiro lote é o primeiro terreno da minha vida é o primeiro sempre paguei aluguel sempre morei no que é dos outros e isso daqui é uma chance é uma oportunidade de eu sair do aluguel e eu saí da da casa dos outros e literalmente vim para uma casa minha eu comprei esse terreno aí de uma de uma entrada e passei o restante é mas por enquanto não temos condição de nem de bater a sapata tivesse condição pelo menos de bater a sapata já só aqui atrás é um loteamento só que atrás está construindo já aí você vem aqui para cima aqui ó tem um pessoal também construiu aqui aqui também um pessoal que morou né morou também aqui ó tá vendo aqui pessoal é um loteamento novo aqui que abriu tá vendo tem um negócio bonito aqui atrás ó e tem algo encanada pessoal que esse loteamento tem algo encanada fica aqui é bom que fica perto aqui da pista aqui também na pista ali ó perto da pista mas é um loteamento não é não é terreno tipo tipo fazenda é loteamento tanto que você vira para cá já tem a cerca do vizinho aqui ó então são loteamento de 10 por 23 a medida aqui é 10 por 23 há um tempo aí atrás comprei esse lote que aliás é a única coisa que eu tenho graças a gente que antes eu não tinha nada não pode não pode como se diz não pode reclamar aí eu passei lá em seu misael seu misael arrumou para nós aqui essas essas estacas aqui tá vendo isso é agradecer tá vendo pessoal seu misael falou neném pagar nada neném vou arrumar uma estaca para você arrumar uma estaca para você cercar o lote lá e eu vou ajudar você cercar o lote não precisa se pagar nada vai eu vai bilunga daqui a pouco bilunga chega aí ó então é isso aí vamos cercar o lote aqui pessoal e acompanha com nós o vídeo aí né o vídeo aí vai ser nós cercando o lote aqui ó vamos trabalhar e um dia vamos construir agora nem sabe quando né mas nós constrói um dia vamos trabalhar quem já diz o ditado né quem trabalha Deus ajuda tamo por aí pessoal mostrar para vocês aqui o senhor misael muito obrigado por ter vindo senhor misael obrigado digo eu fico muito bem satisfeito também poder colaborar né porque uma mão se lava a outra né neném verdade é muito obrigado então seu misael seu misael vem dar uma força aí para nós cercar o lotezinho aqui fica melhor né é nós plantar um né que nem eu falei para o senhor aí nós planta os coqueiros um pé de coco um pézinho de manga tal é para fazer uma sombra para fazer uma sombra aqui é que nem o menino ali o menino aqui cercou o dele pessoal aqui ó ele cercou o lotezinho dele e aí plantou dois coqueiros plantou uma seriguela ali ó aí ele mora por perto aqui ali passa aí joga água dá uma aguada tal daqui uns seis meses seis meses um ano mais ou menos já tem já tem é tão grande né mostrar para vocês aqui ó então isso aí seu misael veio veio dar uma força a nós aqui ó já ajuda muito porque sabe o menino pediu quanto para fazer esse serviço aqui e cercar trazer as estacas o menino pediu acho que 250 reais para cercar e tirar as estacas aí eu consegui as estacas de graça com seu misael e paguei só o frete de cem reais paguei o frete de cem reais quer dizer já diminuiu bem né diminuiu bem aqui é um maçapê pessoal na época de chuva é um maçapê terrível tem um terrenozinho aqui ó tem água encanada a peça do buqueirão aqui ó a encanada do buqueirão aqui daqui a pouco ele chega eu vou dar uma paradinha aqui para não ajudar seu misael cavar aqui pessoal então é isso aí pessoal esse é esse é o bem o bem que eu tenho e agradeço muito porque eu nunca tive como diz minha mãe né não tem aonde cair morto hoje graças a Deus tenho aonde cair morto que é esse lote aqui ó esperando aí arrumar recurso né para nós começar quem sabe bater pelo menos a sapata né que depois que você bater a sapata né a fundação né faz a fundação aí já fica mais fácil parece que aquele menino ali diz que já vai gastando com 20 mil só só naquela parte ali ó só que a dele ali é uma casa bem eu vi ali é três quartos é um negócio bem grande preciso tudo isso não para mim não né para mim é um negócio mais simples ele a estrutura dele ali é para laje né para laje então ali vai acho que ele já vai gastando 20 mil naquele na dele ali ó é isso aí pessoal vou ajudar seu misael aqui daqui a pouco vai continuar ouvindo aí a parte boa pessoal aqui ó a parte boa do loteamento aqui é que tem algo encanado pessoal aqui ó vocês podem ver algo encanado direto do buqueirão vou ligar aqui a torneira para você ver ó ó aí ó tá vendo é difícil você ter sítio povoado que é um povoado né com água encanada seu misael tá cavando ali pessoal tá construindo aquela casinha ali então a parte boa aqui ó fechar a torneira aqui para não desperdiçar água parte boa que tem água encanada aqui mostrar aqui a buraqueira que nós já mas já cavou aqui ó vou cercar pessoal porque dá para plantar umas um pé de manga pezinho goiaba igual a menina aí ó cercou o dele aqui ó e cercou o dele plantou dois coqueiros e um pezinho de seriguela ali ó água tem para aguar por aqui ele tá cavado aí já ó já cavou aqui ó um dia quando aparecer dinheiro né pessoal vamos trabalhar né vamos trabalhar confiando em deus não aparecer dinheiro nós quem sabe nós saímos do aluguel né construímos pelo menos dois cômodos aqui para sair do aluguel né tá vendo ali o menino ali tem uma plantação de milho aqui ó na rigação tá vendo aqui é diferente pessoal tendo mostro seco mas olha a plantação de milho tá vento vetorando pessoal na rigação aí tem um pessoal que tá construindo mais com a chácara ali ó bonita então pessoal o nós é assim todo dia de trabalhar todo dia é dia de se dedicar para ajudar alguém todo dia né 30 dias do mês né não ajuda todos os dias ajuda com tempo né tempo que tempo é vida tempo é dinheiro né pessoal tempo é dinheiro tempo é vida tempo é vida né então quando você é digamos assim gasta seu tempo para ajudar alguém você tá investindo naquela pessoa está gastando naquela pessoa gastando seu tempo tempo então mesmo que você não não tem o dinheiro para dar mas você gastou o seu tempo que vale dinheiro né seu tempo vale dinheiro então você tá gastando só tem muita gente invejosa acho que você tá ganhando milhões e e não quer ajudar esse negócio né você acha que eu ganhasse milhões eu ia estar morando em uma casa pagando aluguel numa casa semi semi acabada igual eu moro sem saneamento básico lá no bairro que eu moro não tem saneamento básico enfim uma péssima condição se eu ganhasse bem com certeza moraria numa casa moraria numa casa confortável né pessoal mas é isso aí pessoal estamos aqui cercando um lotezinho que eu comprei um tempo aí atrás esse lotezinho aí quando é que vai construir né quando deus der condições estamos quase terminando pessoal estamos aqui quase terminando as buraqueiras e o sol tá quente seu miséu e é quase hora do almoço seu miséu quase hora do almoço hein mas não é pra ser almoço não sabe como uma rapadura uma bolacha toma um litro d'água e salmão para todo efeito e aguenta seu miséu aguenta tranquilo só com isso tranquilamente uma rapadura com bolacha uma rapadura uma bolacha seca um litro d'água fria já é coisa para lucro isso aí esse é seu miséu tá vendo eu tava preocupado em arrumar um lugar para almoçar seu miséu falou com uma rapadura com uma farinha com uma bolacha e dá tudo certo chegou bilunga pessoal aqui ó estamos aqui terminando as buraqueiras bilunga já chegou por aqui bilunga obrigado por ter vindo bilunga nada obrigado obrigado por ter vindo aí dá essa força para nós aí e aí está pessoal acabamos de cercar aqui o o lote aqui seu miséu e seu bilunga muito obrigado obrigado a vocês Deus abençoe vocês aí a nós todos e e pessoal foi muito bom aqui porque eu ia pagar aqui para cercar aqui ó mas pessoas boas são quem são iguais aqui né pessoal eles recebe e agradece contribuir né nos agradeço contribuindo pessoal contribuindo aqui ó quando eu falei para ele que eu tinha esse lotezinho aqui para cercar e fala neném pode deixar que nós arruma os arame as estacas e nós vamos lá cercar para você e aí está o o cercadozinho o lotezinho tá cercado pessoal obrigado todo mundo agora é só esperar quando Deus abençoar que já está abençoando muito obrigado meu Deus já está está abençoando muito poder estar comprando e alguns material para poder fazer pelo menos a sapata aqui né só espera aí a vontade de Deus está entrega na mão de Deus aí Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser hoje o vídeo foi aqui pessoal cercando o lotezinho aqui ó tá cercado pessoal Deus abençoado pessoal Deus abençoe cada um de vocês é o próximo vídeo pessoal